Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Caralho só lança as bravas Mulher, pega a visão Mulher, pega a visão Mulher, pega a visão Só empina esse bundão É o DJ Fabio Souza, vida Esquece, passa, passa, passa Ganha colocadão Ganha colocadão Ganha colocadão Ganha colocadão Colocadão, colocadão Se liga na minha visão Se liga na minha visão Eu vou te botar gostoso que eu tô cheio de tesão Então empina o bundão Então empina o bundão Eu vou te botar gostoso que eu tô cheio de tesão Então empina o bundão Então empina o bundão Eu vou te botar gostoso que eu tô cheio de tesão Então empina o bundão, então empina o bundão Eu vou te botar no esposo que eu tô cheio de peso Esse é o Didi, viu? Paralho, só lança a cama Paralho, só lança a cama Mulher, pega a visão Mulher, pega a visão Mulher, pega a visão Só empina esse bundão Rúdida Esse é o nome da emoção A canha colocadão Se liga na minha visão Eu vou te botar gostoso que eu tô cheio de tesão Então empina o bundão Então empina o bundão Eu vou te botar gostoso que eu tô cheio de tesão Então empina o bundão Então empina o bundão Eu vou te botar gostoso que eu tô cheio de tesão Então empina o bundão Então empina o bundão Eu vou te botar gostoso que eu tô cheio de tesão Esse é o Didi, viu? Paralho, só lança a cama Paralho, só lança a cama Encontro de vocês Encontro de vocês